Olá, queridas Mães Unidas em Oração, como é bom estarmos mais uma vez aqui juntas. Meu nome é Janilda Icter, eu moro em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, e aqui nós também temos o Ministério de Mães Unidas em Oração Internacional. Meu filho, Filipe, e minha nora, Lindsay, eles fazem parte da Rede Mundial de Oração. A nossa ênfase de hoje está falando sobre para que os nossos filhos sejam resgatados das potestades das trevas e trazidos para o reino de Deus. E o nosso texto bíblico encontra-se em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz Este versículo é muito sério. Paulo escrevendo a igreja de Gálatas, de Colossenses, perdão, ele foi muito sério a respeito deste versículo. Você pode estar pensando, mas o que é isso? Existe reino das trevas? Quem vive neste reino das trevas? Sim, infelizmente existe esse reino das trevas. E quem vive nele é Satanás e todas as pessoas que ainda não confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, ele é sério e nós precisamos realmente estar entendendo essa palavra do Senhor. Paulo vai muito mais além. Paulo diz que existem muitas pessoas que são boas, que são amigas do Evangelho. Pessoas bem sucedidas profissionalmente, pessoas muito bem como marido, como esposa, como filhos, como estudantes, como bons empreendedores. São bons em todas as áreas. São bons em todas as áreas. Porém, se essas pessoas boas, elas não confessaram ainda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, elas estão no reino das trevas. Então, é muito sério. Nós precisamos meditar mesmo nessa palavra. O que é império? O império das trevas é onde estão todas aquelas pessoas que realmente optaram por estar lá. Então, não há opção. Não há negociação. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas. Não podemos estar em cima do muro. Não podemos. Ou você está debaixo do governo de Deus, ou você está debaixo do governo de Satanás. É sério e nós precisamos meditar nessa palavra. Deus, então, realmente nos dá essa oportunidade. O versículo 14 deste mesmo texto diz que o Senhor nos deu a redenção e o perdão. Então, quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, e nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus vai até o reino das trevas e Ele nos resgata. Ele traz para o Seu reino. E isso é glorioso quando nós entendemos essa palavra do Senhor. Deus nos resgatou, Deus nos comprou por um preço muito caro, que foi o sangue de Jesus Cristo na cruz. Por isso, nós temos sim que orar por nós, temos que orar pelos nossos filhos, para que Satanás não tenha poder nem domínio sobre a vida dos nossos filhos, mas que nós possamos ver os nossos filhos resgatados e morando no reino de Deus. É lá onde nós devemos estar, é lá onde nós queremos passar a nossa eternidade. Vamos orar, então, para que Deus possa estar resgatando os nossos filhos das garras de Satanás e trazendo os nossos filhos para perto de Jesus. Oremos, então. Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, ela realmente, ela é franca, Senhor, e ela é direta aos nossos corações. Por isso, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar resgatando os nossos filhos, Senhor, das garras dos inimigos, para que eles possam, Senhor, ter uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de salvação no teu reino, na tua presença, Senhor. Nós, como mães, nós não colocamos filhos no mundo para povoar o império de Satanás, Senhor. Nós colocamos filhos no mundo para povoar o céu, para estar na tua presença, no gozo eterno, Senhor. Por isso, nós te pedimos, que o Senhor vá, salve os nossos filhos, para que eles possam estar garantindo a vida eterna ao teu lado. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, queridas. Então, lembre-se, todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Fique com o meu carinho, o meu abraço e até a próxima vez. Tchau. Tchau.